Olá, eu vou mostrar para você o fogão de quatro bocas da Daco, o Diplomata Grill, que vem com acendimento total, tanto na mesa quanto no forno. A tampa é em vidro, que é fácil de limpar, são queimadores DU e a sobretampa é esmaltada. Vem com uma sobremesa em inox, sem perfuração, que é fácil para limpar. Aqui nós temos o painel de controle de temperatura, o forno vai de 180 a 280 graus. Vem com o timer para você regular quanto tempo vai ficar a sua receita no forno. E aqui nós temos o acendimento automático e o botão para a luz interna do forno. A tampa do forno é em vidro total. Vem com as grades autodeslizantes, com as duas grades que você pode regular em três níveis de altura. O forno é autolimpante e aqui dentro vem com os pés niveladores. E também vem já com o manual de instruções para você montar esses pés. A dobradiça desse forno é balanceada e ele vem com a luz interna, que auxilia para você visualizar a sua comida dentro do forno. O consumo de energia dele é o nível A, que é o mais econômico. E aqui nós temos uma lista de serviços autorizados e o manual do usuário. Esse é o fogão de quatro bocas da Daco Diplomata Grill.